E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Teve alguma que todo mundo achou que o cidadão era criminoso lá ou o suspeito era de fato criminoso? E com a perícia você falou, não, 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 não é esse cara, é outra pessoa, sei lá, nem era um homicídio? Já, já, já tem um caso assim que eu já lembro que ele vem muito na cabeça. Era uma moça que tinha sido estuprada e ela apontou um cara como sendo o seu estuprador. E esse cara foi preso. E ele dizia que não tinha sido ele, mas ela reconhecia, foi ele, eu tenho certeza, foi ele, foi ele, foi ele. E ele foi preso. E a gente foi coletar material genético dele porque tinha ficado sêmen nas partes íntimas dela. Quando ela foi conduzida ao IML, foi feito o exame de corpo de delito nela, foi coletado esse material vaginal e tinha sêmen. Então a gente sabia que ali a gente tinha o DNA do criminoso. E ele foi preso, esse rapaz, dizendo que não era, que ele era inocente. E quando a gente fez o confronto genético, é tanto que ele cedeu o material dele de livre e espontânea vontade, porque não é obrigado a ceder, né? Então ele cedeu porque ele tinha certeza, não fui eu, eu cedo quantos materiais foram necessários. E ele cedeu. E realmente, o confronto genético mostrou que não era ele, não tinha sido ele. Só que a moça, mesmo diante desse exame, ela dizia, mas foi ele, eu não sei o que aconteceu, foi ele. O cara foi a julgamento. Mesmo assim, com aquela prova, não arquivaram. Ele foi a julgamento. E, pasme, o juiz o condenou por estupro. E o juiz partiu do... Teve como justificativa a prova testemunhal. Diz que se ela reconhecia que era ele, era ele. Porque, assim, o juiz, está no Código de Processo Penal também, ele não está destrito ao laudo. Ele não é obrigado a julgar conforme o laudo pericial. Eu até estava vendo um dia desse, uma reportagem, não sei se era o da Atena, que ele falava assim, a prova pericial é a mãe das provas. Faz todo sentido, porque tem um peso muito forte, porque é uma prova científica. Porém, no nosso ordenamento jurídico processual penal, não existe isso de mãe das provas, porque não existe prova, em regra, mais poderosa que outra. Então, o juiz, ele não está forçado a julgar conforme a conclusão pericial, desde que ele justifique, porque não julgou conforme. E, nesse caso, ele justificou dizendo que era muito forte o depoimento dela, que ela não tinha a menor dúvida de que tinha sido ele, e que o condenava com base no reconhecimento dela. E esse rapaz, obviamente, se desesperou e foi para presídio e tudo mais. Quatro meses depois, nós atendemos um outro caso, que tinha um modus operandi muito similar a esse, que era assim, a moça estava em casa, o cara entrou dentro da residência e trancou os familiares no quarto. É porque essa primeira moça, ela estava só com uma irmã, que era menorzinha. Então, a irmã nem servia para reconhecer. Mas ele fez novamente isso, pegou quem estava na casa, botou num outro cômodo e estuprou a vítima. Ele só entrava para fazer isso, ele não roubava. E fez isso, e era o mesmo modus operandi. E também tinha deixado o semen na moça. E aí, a gente atentou para comparar com o caso anterior. Mas imagina isso acontecendo em inúmeros casos, ou numa cidade vizinha, você não vai atentar para isso. Nesse caso, acho que foi Deus mesmo que botou assim na mão e se atentou e se comparou. E quando se comparou, viu que esse semen batia com o semen daquela outra vítima. E quando a gente fez o confronto com o do acusado, esse segundo acusado, Bingo, dizia que era ele para os dois estupros. Aí, ele foi confrontado em interrogatório e ele assumiu. Ele disse, não, eu estuprei ela, estuprei outra e assumiu mais uns outros três estupros assim. Era um cara que já estava fazendo vítimas há um tempo e não tinha sido pego. E aí, foi informado. A defesa desse outro cara que tinha sido preso, disse, olha, a gente tem uma prova nova. Quando você tem uma prova nova, você pode reabrir. Naquele caso, você pediu um novo julgamento. E isso foi apresentado. E ele foi julgado novamente em nível de recurso. Aí, já foi o desembargador que pegou o caso. E a coisa mais difícil que tem é um juiz querer contrariar outro juiz, né? Diante dessa prova que foi admitida, o desembargador reconheceu que o cara não tinha estuprado a primeira moça. Mas que isso foi só um acaso. Que o primeiro juiz não tinha errado. Mas que foi um acaso e que por, sei lá, obra do destino se conseguiu chegar ao verdadeiro acusado. Ora, obra do destino não era. Existia uma prova pericial que já demonstrava que o cara não era culpado. A gente estava usando como base para a condenação, juiz no caso, uma prova testemunhal, que é falha, que é cheia de emoção e que pode ser mentirosa muitas vezes. Não acredito que o da moça, assim, era dolosamente mentirosa. É porque ela estava sob forte emoção. Ela realmente... É difícil uma vítima, ao ser estuprada, ela querer olhar na cara do estuprador. Acredito que deve ser muito difícil isso acontecer. E quando chegou para o outro acusado, que ela foi colocada para identificar, ela também disse, reconheço, sem sombra de dúvidas, que é ele. Ou seja, ela deve ter se fixado em algum ponto específico da aparência dele. E aí que o outro compartilhava essa mesma... Bom, aí se conseguiu, só segundo o desembargador diante do acaso, demonstrar que o primeiro não era o culpado. Então, imagina quantos passam por isso. Muitos passam por isso, né?